Oi, gente! Bom dia! Então, olha só, nesta quinta-feira, iniciando a nossa aula de gramática com o nosso livro de gramática, ok? Todos aí com o livro de gramática. Vamos à página 130. Lá na página 130 de gramática, nós temos uma quadrinha. Vamos lá, leia. Valente, valente, pinguinho de gente, que beija e abraça carinhosamente. Ele destacou aqui, nessa quadrinha, na questão 1, as palavras gente e beija. Como vocês viram aí no início dessa página, nós vamos estudar hoje palavras com G e G, G, G com G. E já G de Joju com J. Tudo bem? Algumas dúvidas a gente sempre tem antes da escrita de algumas palavras. Então, vamos lá. Na A, ele pede que você complete com as palavras do texto que estão destacadas. Quais são? Valente, valente, pinguinho de gente. Então, você coloca gente no primeiro tracinho, que beija, coloca beija no segundo e abraça carinhosamente. Na letra B, ele pede que você leia e observe as letras destacadas. Ele destaca o G e ele destaca o J, certo? Então, ele colocou de azul aí, não é verdade? Na letra C, ele pergunta, as letras destacadas têm a mesma escrita? Lá na letra C, você tem quatro opções. Na primeira opção, ele diz, tem a mesma escrita? Não, porque G é G e J é J, então não faz xizinho aqui. Logo embaixo, ele diz, tem escrita diferente? Sim, tem escrita diferente. Então, você faz um xizinho aí. Tem o som igual? Sim, com gente e beija, tem o som igual. De G e J, que inclusive dá para confundir se é um ou outro, certo? Tem o som diferente? Não, nesse caso de gente e beija, não tem o som diferente. Então, você vai fazer um xizinho nesses dois aqui. Lá na letra D, ele pergunta o seguinte, nessas palavras, a letra G e J vêm antes das vogais. Olha, o G aqui vem antes da vogal E, ok? E em beija, vem antes o J, vem antes da vogal A. Prestaram atenção? Ok? Então, seguindo na página 131, nós temos aí a segunda questão. Nós temos o jato, que é um avião a jato, certo? E temos também o gato. A palavra jato e gato, ok? Então, nós podemos observar aqui, você confundiria o jato com o gato na leitura, né? Sim ou não? Aí é uma resposta sua na questão A. Na letra B, ele diz o seguinte, nessas palavras, as letras G e J destacadas, elas representam o mesmo som ou som diferente? Essa é a letra A e essa é a letra B, aqui no caso é a segunda questão, ok? Lá da página 131, para não confundir. Então, ele pergunta se essa letra J tem o mesmo som que essa letra G aqui. Se é o mesmo som ou se tem o som diferente. O que nós vamos colocar? Som diferente, gente. Olha, já e cá não é o mesmo som, certo? Então, continuando. Essa é a letra B. Lá na letra C, ele faz uma pergunta. A letra G representa som diferente de J antes das vogais. Quais são as vogais? Olha só. Com A, eu já sei que é diferente. Com O, também é diferente. E com U, também vai ser diferente. Vou dar um exemplo aqui para vocês, olha só. Em galo, o som do G é diferente da letra J. Em gola, o som do G é diferente da letra J. E gula, o som do G é diferente da letra J. Então, com as vogais A, O e U, o som do G vai ser diferente da letra J, ok? Ele pede que você complete com G ou J e depois leia em voz alta, que é para você entender a diferença de som, tá certo? Então, vamos lá. Na primeira palavra, nós temos coruja, onde você vai colocar a letra J. Inclusive, já está aí. Nós temos depois a palavra laranja, com J. Temos jacaré, com J, J. Temos depois queijó, com J, ok? Para você perceber a diferença do som. Logo depois, nós temos caramujó. Caramujó. Temos também depois joá, temos caju, e temos jogó. Logo depois, nós temos galó, figó. Temos argola, e temos gato. Aqui, diferenciando o som e a letra que você vai completar, ok? Na última, eu vou colocar aqui embaixo, nós temos canguru, com G, guloso, com G, garça, com G, e por último, formiga, com G. Ok, tudo bem? Então, você teve dúvida ao completar com G, ou com J ou G? Por quê? Então, você vai dizer, eu acredito que vocês não estão aprendendo exatamente a questão dessa dúvida. Antes do A, do O e do U, nós colocamos G, aí no caso dessa palavra, tá certo? Tá bom? Você conhecendo a palavra aqui, não poderia ser canjuru, nem poderia ser juloso, nem jaça, nem formija, certo? Então, lendo a palavra, você vai saber que letra você vai colocar. Então, eu espero que você tenha colocado, vamos colocar essa resposta assim. Não, porque, não, porque, não, porque, as letras, as letras, as letras, G e J, antes de A, E, A, O e U, tem sons, tem sons diferentes. Então, por isso, você não teve dúvida, porque as letras G e J, antes de A, O e U, tem sons diferentes, ok? Gente, seguindo essa explicação, eu quero que vocês façam agora a página 132 e 133. E logo, logo, a gente faz a correção, ok? Bom, gente, então vamos lá, fazendo a correção da página 132. Leia e escreva na geladeira o que pode ser colocada dentro dela. Então, eu já coloquei aqui, olha. De todas essas palavras, nós podemos colocar o gelo, gelatina, vegetais, refrigerante, gemada e vagem. Ok? Tudo isso pode ser colocado na geladeira. Gênio, não, gêmeos, não, gente, não, gentil, não, gemido, não e engenheiro também, não. Questão 5. Leia e escreva na cartola do mágico apenas as palavras escritas com G, certo? Então, mágico, só quem tem G, mágico, relógio, girassol, ginásio, colégio, regina e higiene. Só quem tem G, ok? Então, gelado não, vantagem não e gema também não, gelado também não, ok? Na sexta questão, ele pede que você leia e assinale a palavra que não pertence ao grupo. Basta observar, olha só, primeiro grupo, folhagem, filmagem, hoje e passagem. Ou seja, todas, quase todas as palavras são escritas com G, apenas hoje com J. Então, você circula a palavra hoje no primeiro grupo. Lá no segundo grupo, nós temos bagagem, jeito, selvagem e colagem. Só tem jeito que tá escrito com J, então não pertence a esse grupo. Circula jeito, no segundo grupo. No terceiro grupo, nós temos majestade, ferrugem, imagem e margem. Majestade é a única escrita com J, então circula majestade. E no último grupo, nós temos sujeira. Temos coragem, paisagem e lavagem, todas com G, apenas sujeira com J, ok? Então, essa ficou fácil, né? Então, gente, seguindo a correção da página 133, vamos lá. Ele pede que você junte as sílabas de acordo com os números e escreva as palavras. Ele deu um exemplo. 4 e 2, se você juntar, vai dar a palavra gema. Inclusive, ele já colocou aí. Se você juntar 17 com 6 e 18, vai dar a palavra ajeitar. Se você juntar 4 e 14, vai dar gelo. De 7, 16 e 8, vai dar gorjeta. E 1, 9 e 3, vai dar girassol. Então, agora, ele pede que você leia as palavras que você escreveu, saber se todas estão escritas de maneira correta. E assinalar as escritas com J. Você pode circular. No caso, ajeitar, gorjeta, sujeira. E pronto. Só essas três. Ajeitar, gorjeta e sujeira. Na oitava questão, ele propõe um desafio. Como assim um desafio? Será que você consegue escrever outras palavras com G ou J? Então, quais palavras vocês escreveram? Né? Usando as sílabas numeradas. Ou seja, juntando algumas dessas sílabas para formar outras palavras. Que tal se a gente colocar isso aqui, olha? A 2. Se eu juntar a 2 com a... Deixa eu ver aqui. 1. Com a 1. E a 17. Que palavra nós temos aí, gente? Olha só. A 2 é amar. 1 é gi. E a 17 é a. Então, formei a palavra magia. Ele quer que vocês façam isso. Tá certo? Que vocês juntem umas sílabas, uns números aí. Para saber que palavras vocês podem formar. Ok? Então, gente. Encerramos aqui a nossa aula de gramática. Né? Eu espero que a gente tenha aprendido bastante. Escrever novas palavras com G e J. E também ter tirado aquelas dúvidas que a gente ainda tinha. Né? Não esqueça que o G com A, o G com O e o G com U, ele não tem o mesmo som que o J. Somente com o E e o I. Ele faz G e G. Mas com A, O, U, ele vai fazer G, 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 U. E não é o mesmo som que o J. Tá certo? Então, ok. Terminamos, então, aqui, encerrando a nossa aula de gramática. E até a próxima quinta-feira com a nossa aula de gramática. Tudo bem? Tchau, tchau.